Olá, estejam bem-vindos ao podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre o lado B da entrevista e aqui vamos explorar o que é que nós devemos perguntar também ao entrevistador. Comigo tem a Sandra. Olá Sandra, bem-vinda. Olá, muito bom dia. A Sandra é a Manager de Staffing e vai estar conosco hoje para responder estas perguntas. Sandra, gostava que falasse um bocadinho de ti antes de começarmos. Claro que sim. Bom dia. Portanto, eu estou na Randstad desde 2008. No entanto, eu sou uma função de Business Unit Manager em 2016. Portanto, uma experiência diferente que até hoje tem feito sentido uma profissional muito realizada. Portanto, uma experiência muito positiva. Passei por várias fases até chegar, portanto, a esta função. E não sei se queres partilhar um bocadinho da tua experiência, da tua formação. A nível de experiência, aliás, eu fui contratada inicialmente para funções muito administrativas, numa fase muito, portanto, muito inicial. Com o passar do tempo, fui acumulando aqui outras funções no âmbito do recrutamento, no âmbito comercial. Digamos que o bichinho foi crescendo, foi sendo alimentando e realmente a oportunidade que me foi dada de passar a Business Unit Manager foi um bocadinho, portanto, o resultado desses anos de tocar vários instrumentos. Digamos assim. E estávamos aqui a falar ainda antes de começarmos a gravar, que achavas que não tinhas um fun fact, mas tens, na verdade. Não sei se lhe poderíamos chamar assim. Mas sim, tenho um gosto muito grande pelas viagens e, em particular, por Cabo Verde. E a minha primeira viagem a Cabo Verde foi tão marcante que não foi suficiente, eu tive que repetir. E marcou-me em vários sentidos. Marcou-me no lado pessoal, acima de tudo, claro. Mas tudo isto tem influências depois também no lado profissional, da forma como nós vemos as coisas, aquilo que vemos, aquilo que assistimos, as situações com as quais estamos confrontadas, com pessoas que não têm as mesmas condições de vida que nós. O meu filho, obviamente, participou nessas viagens e achei que para ele também foi uma situação muito enriquecedora, ele conseguir ver que nem todos os meninos tinham acesso àquilo que ele já tinha na altura. Portanto, foi muito marcante para mim, para ele, muito enriquecedor. E aconselho, obviamente, a toda a gente, já agora, sim. Ótimo. Sandra, passando aqui para o nosso tema do dia, eu acho que é importante, normalmente falamos muito das entrevistas e como é que uma pessoa se pode preparar para uma entrevista, o que é que pode responder, o que é que deve usar, mas acho que falta aqui este lado B, ou seja, o que é que a pessoa também pode e deve perguntar ao entrevistador, não só para que seja uma entrevista de sucesso, mas que também tenha o conhecimento do seu lado do que é que se está a candidatar. E eu acho que este episódio é aqui um bocadinho em linha, com vários artigos que têm saído sobre isto, sobre mesmo o próprio candidato ter a noção do que é que pode fazer. Não é só uma questão de responder a questões, é também fazer questões. Portanto, aproveitar o momento para questionar tudo e sair da entrevista devidamente esclarecido, claro. Exatamente. Portanto, a primeira pergunta que eu tinha era, na tua experiência como consultora, se sentes que as pessoas estão confortáveis para fazer perguntas ao entrevistador? Sim. Eu acho, de uma forma geral, os candidatos estão cada vez mais confortáveis para colocar questões, para colocar as tuas dúvidas, para solicitar cada vez mais informações. Portanto, já não se sente aquele desconforto de não questionar, de aquela preocupação de estarmos a ser, quiçá, desagradáveis a questionar. Deixou-se a sentir. Eu acho que realmente hoje em dia os candidatos têm esse conforto, têm essa vontade de questionar. E ainda bem que assim é. Sim. E quais é que tu achas que são, assim, as questões mais comuns? As questões mais comuns, diria, que são relacionadas, obviamente, com a função, o detalhe da função. Vai surgindo agora também muita questão relacionada com a cultura da empresa. Certo. E a duração do projeto? Eu diria que seriam aqui as três questões mais comuns que o candidato acaba por questionar, se bem que acaba por questionar se não houver da parte do entrevistador logo a partir desta primeira apresentação. Ou seja, tem que haver aqui da parte do candidato o deixar o entrevistador fazer a sua apresentação, passar a informação e ver se realmente corresponde àquilo que era esperado. Caso contrário, assim, começar a colocar essas questões que são de extrema relevância, claro. E eu como candidato, na entrevista, quais são aquelas questões mais importantes para colocar e qual é que é também aqui o momento chave para as colocar? Porque eu acho que é aqui uma conjunção entre pergunta e momento. Certo. Como eu dizia há bocadinho, Sofia, temos que deixar ao entrevistador numa primeira fase apresentar o projeto, apresentar a função e eu acredito que nesta primeira fase o entrevistador vai passar grande parte da informação que o candidato necessita e que está a contar. No entanto, eu acho que caso haja aqui alguma lacuna, alguma falta de informação, o candidato deverá sempre colocar a sua questão sobre o projeto, sobre a função, sobre o que é esperado, portanto, da pessoa que vai ser selecionada, se existe possibilidade de progressão na carreira, por exemplo. Eu diria que aqui o timing é mesmo aguardar a informação que nos é passada para depois complementarmos com as nossas questões. Claro. E o momento, então, deve ser após esta primeira introdução ou achas que o fim da entrevista é que é o melhor momento? Eu creio que após esta primeira introdução, este tipo de questões estará enquadrado. Eu diria que o final da entrevista depois já pode aqui abranger outros temas, mais em modo de conclusão, algum outro detalhe, alguma outra questão que tenha ficado para trás, de alguma forma. Certo. E o que é que pode não ser tão relevante eu questionar no momento da entrevista? Relevante, eu diria que é, pode não ser muito apropriado a questionar, enfim, os benefícios, o salário, os benefícios associados, os horários de trabalho, a necessidade de trabalho suplementar, por exemplo. Eu diria que este tipo de questão deveria ser questões mais finais ou até questões de uma segunda fase da entrevista. Isto para não passar a ideia que aquilo que realmente importa é o salário e o benefício associado à função apresentada, mas sim demonstrar numa primeira fase o interesse pelo projeto e sim depois haver aqui a informação relativamente a benefícios e até a possibilidade de negociação quanto a valores. Ok. É possível partilhares um bom exemplo que te tenha acontecido numa entrevista em que o candidato até te surpreendeu pelo tipo de questões que te colocava? Eu posso partilhar aqui uma entrevista, assim, muito positiva de uma pessoa que hoje em dia faz parte da minha equipa, que é consultora da minha equipa, mas que iniciou como estagiária e foi uma entrevista que me marcou pela postura exemplar, pela máxima concentração que a pessoa demonstrou na informação que ela estava a passar, ou seja, havia ali realmente, notava-se o interesse, a concentração em tudo aquilo que eu estava, portanto, a transmitir durante a entrevista, o interesse no projeto, mas acima de tudo o término da entrevista em que a candidata assume logo um compromisso de responsabilidade, ou seja, o término da entrevista foi logo marcante no sentido de podem contar comigo, podem... Foi muito marcante o remate realmente da entrevista e acho que foi efetivamente um excelente exemplo de entrevista. Para além de ter uma excelente entrevista, foi uma excelente seleção, portanto, o resultado continua na nossa equipa e foi realmente uma excelente seleção. Muito bem. E, por outro lado, há algum exemplo que... Já falámos das questões, não é? Mas há algum exemplo que te tenha acontecido e que tu pensaste se os candidatos podem evitar este momento? Sim. Há algumas situações que devem ser evitadas. Há aquelas regras muito simples, muito básicas de não chegar atrasado, de não fazer uso do telemóvel durante a entrevista, de não passar informações negativas relativamente à ex-entidade patronal, ou ex-chefia, ou ex-colegas. Não é de todo recomendado. Claro. Mas também não ir preparado para a entrevista. Sentimos que muitas das vezes os candidatos não pesquisaram o setor da atividade, o tipo de negócio, nem estão muito bem enquadrados, não têm a noção daquilo que pressupõe a função em causa. Eu diria que esta última poderá ser inclusive a mais importante. É muito importante haver aquilo de preparação da entrevista, alguma pesquisa por parte do candidato. Claro. Acho que podemos terminar com o título do episódio e eu pergunto se o lado B da entrevista deve sempre existir para o candidato. Sim. Quando falamos do lado B, associamos sempre esta terminologia ao disco de vinil, o lado A e o lado B, certo? Normalmente o lado B era sempre o lado que tinha as músicas com menos potencial, o lado A eram as melhores, enfim. No entanto, eu diria que neste contexto o lado B acaba por ser o lado mais espontâneo, mais genuíno, talvez mais autêntico. O lado que poderá inclusive fazer alguma diferença. Os candidatos por vezes são tão empenhados em fazer sobressair o lado A, portanto da formação, da experiência, etc., que se esquecem de adicionar um toque pessoal que realmente pode fazer a diferença na candidatura e convenhamos que o nosso lado profissional não deixa de ser um prolongamento da nossa entidade, da nossa história. Portanto, sim, acho que o lado B deveria sempre ser explorado, sem dúvida. Certo. E tens toda a razão, porque pegando nos discos, o lado B também é importante. Exatamente, exatamente. Eu diria que o A acaba por ser o mais popular, no entanto o B, eu diria que é o mais autêntico, é o mais genuíno. Portanto, acho que sim, devemos dar a oportunidade de explorar esse lado e de o candidato poder expor-se nesse sentido. Claro que sim. Sandra, muito obrigada pelo episódio, por ter estado aqui comigo. Obrigada. Obrigada também a quem nos ouve e já sabem que voltamos na próxima semana com mais um episódio e que nos podem seguir nas redes sociais. Obrigada. Bom trabalho, boas entrevistas.